Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me gritar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Me guia fogo Mas Tua vida, Tua presença me conforta Sei que és meu Papa Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel, Jesus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua vontade, Senhor Nos seguirá todos os dias Tua vontade, Senhor Tua vontade me seguirá, 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 Senhor Eu vencinto a Ti Te dou meu cérebro e entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá, Senhor Me seguirá, Senhor Tu és fiel, Tu és tão, tão bom Meu Deus, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom, em todo o fôlego que deu, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom, em todo o fôlego que deu, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom, em todo o fôlego que deu. Eu cantarei a bondade de Deus, não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. É fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom, em todo o fôlego que deu. Eu cantarei a bondade de Deus.